A obra da nova estação de tratamento de esgoto é às margens do Igarapé do 40, no bairro Raiz, zona sul de Manaus, e faz parte do programa de ampliação do esgotamento sanitário na capital. O local foi escolhido estrategicamente pela concessionária Águas de Manaus. A obra, dividida em quatro etapas, vai beneficiar mais de 220 mil pessoas. Até o final do ano, a primeira fase deverá ser entregue e já vai poder tratar mais de 7 milhões de litros de esgoto todos os dias. Manaus também conta com empresas privadas que realizam a coleta de esgoto doméstico e fazem o tratamento. Este ambientalista destaca a importância de devolver a água tratada para os igarapés e afluentes. Em relação à questão do esgoto, é extremamente importante não misturar o esgoto doméstico sanitário com esgoto de caixa de gordura, com produtos químicos, com resíduos sólidos, papelão, plástico, madeira, porque isso interfere diretamente no processo de tratamento. E também evitar o descarte desse material na rede de esgoto sem tratamento. O sistema de esgotamento conta com mais de 800 quilômetros de redes coletoras, interligadas a 76 estações de tratamento de esgoto. A obra, que deve ser concluída em 2027, vai conseguir tratar mais de 30 milhões de litros de esgoto diariamente. A gente olha nas ruas, esgoto escorrendo pela sarjeta, isso vai acabar, melhora na limpeza urbana, redução de doenças que hoje são transmitidas por esses esgotos que estão lançados em via pública. Então isso tudo a gente contribui para a melhora da qualidade de vida da população. Obrigado. 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 Obrigado.